Ei galera, beleza? Eu sou o Artulírio da Oliveira com mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós estamos com Roblox. Sim galera, hoje nós estamos com o escape do supermercado. Mas então galera, já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal, porque todo dia tem vídeo novo. Mas então galera, vamos começar a jogar esse mapa do supermercado. Eu gosto de fazer compra no supermercado. E vocês? Eu gosto de fazer aquelas compras. Comprar tipo uma Nutellinha, uma Nutella. Olha, vamos vir aqui. Se você gosta de fazer compra no supermercado, deixe o seu like, porque eu gosto muito. Eu gosto de fazer compra, porque eu posso comprar tudo. Eu não entendi isso aqui não galera. Eu não entendi isso aqui não. Calma. Tem que vir para cá. Não. Não. Calma. Tem que ter alguma passaguinha secreta. Tem passaguinha secreta galera? Meu Deus. Como que eu não pensei nisso galera? Olha isso. Meu Deus. Como que eu não pensei nisso? Nossa, fui muito burro. E agora eu não sei o que é pra fazer Agora ferrou Ah, eu voltei pra cá Morri, que droga Eu voltei pra cá, galera Por que eles estão abrindo a porta toda hora? Não é um fantasma que vem aqui não, né? Será que é pra clicar nessas máquinas? Não É Ai Meu Deus Boa Passamos Esse vinculado Ele não vai me empurrar Ai, boa Boa Agora vamos vir aqui Aqui, outra passagem Ah, não Não Meu Deus Isso aqui não vai me empurrar, não Tá achando que vai me empurrar E nunca vai me empurrar Esse vinculador Ah é Entrei Ah, fácil Galerinha Eu só vim aqui escapar? Não Ah É parkour Agora é parkour Ai meu Deus Vai dar ruim Vai dar ruim esse negócio Vai dar ruim esse negócio Quanto é assim Porque dá ruim Não Eu sabia que ia dar ruim No final No final Fala sério Cara No finalzinho Daqui eu não consigo pular mais pra lá não Ah Fala sério Tava no último Sério Sério galera No último eu tava Eu não consigo mais pular pra cá Agora Agora é só falar Que eu consigo Isso Aê Até o atleta preta Ah Esse jogo tá doido Ah não Tá certo Ai meu Deus Tem que tomar cuidado Isso Passei Aê Tô pensando em comprar essas coisinhas aqui pra fazer pizza Bateu aquela fome na galera Aquela famosa fome Fome Aquela famosa fome Passei Vamos vir aqui Ah morri Vamos vir aqui Ah morri Que Fala sério Ah fala sério Eu não fiz nada Oh o negócio tá indo sozinho Ah fala sério Ah fala sério Vamos vir aqui Subir Agora eu quero descer Oh Pronto Agora eu vou subir Tô subindo Pega Ah não tá Eu já peguei Batatas fritas Hambúrguis Delícia Cachorro quentes Galerinha Tem uma loja Mas isso aqui é supermercado Não uma loja Esse supermercado tá ficando do É galerinha Mas Eu pensei no roxo Eu acho que é porque eu pensei nos buraquinhos É tem um manequim chato Ô gente Estamos na parte da maquiagem do supermercado Eu também esqueci que o supermercado também vende roupa É Eu acho que o supermercado não vende roupa Eu posso tá ficando louco da cabeça Ah não Vou morrer toda hora nesse Mas então galera Esse foi o final do vídeo Espero que tenham gostado Então Escape do supermercado Né galera Mas então galera Vou ficando por aí Compartilhe esses vídeos Com seus amigos Gostar galera Se inscreve aqui no canal Se você ainda Não deixou o like Galerinha Eu tô um pouco burro É Mas então né galera Já deixa aí o seu like Se você ainda não deixou Ative o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo novo Tchau para vocês E para todos E Fui